Vou agradecer o Charlão, Charlão falou assim que, o que que tem Charlão? Deixa eu ver. Charlão diz que tem o Túnel do Tempo, setenta, oitenta e noventa, DJ Charlão, Fábio Cabeção e DJ Corporations, dia vinte e seis, é sábado agora, Charlão, que beleza, hein? E hoje tem ensaio do Passinho Flashback, lá no Espaço Galera da FEPAS. Olha só, o pessoal vai ensaiar o Passinho, bicho. Isso é show demais, né? E a galera pedindo...